A Polícia Civil do Distrito Federal investiga as circunstâncias da morte da influenciadora digital e campeã brasiliense de Powerlift, Rayara Moraes, aos 34 anos. O corpo da influencer foi encontrado na cama do apartamento dela, nessa última quarta-feira, em Águas Claras. A 21ª Delegacia de Polícia Civil investiga o caso e ainda aguarda os laudos sobre a causa da morte. A morte da influencer teria ocorrido entre 4 e 6 dias atrás. De acordo com a Delegacia, gente, o corpo de Rayara não tinha sinais de violência. Com 143 mil seguidores no Instagram, a influenciadora mostrava sua rotina de treinos na academia e o resultado de competições fitness das quais participava, incluindo os torneios de Powerlift. Rayara era formada em sistemas de informação, direito e educação física. Nas redes sociais, ela se apresentava como atleta, fisiculturista e modelo. Com amigos e seguidores, ela compartilhava rotina de treinos, ensaios fotográficos profissionais. Muitos amigos e pessoas que treinavam com ela lamentaram a morte da influencer nas redes sociais. Tá aí, a gente segue acompanhando aqui do Cidade, também o trabalho investigativo da Polícia Civil para quando, depois de 30 dias, sair realmente o resultado desse laudo sobre a morte da Rayara. Tá bom? 18 horas 47 minutos.